Você não fala comigo, já tem mais de uma semana, meu bem, eu já estou pensando. Boa noite, gente! Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, meu amigo Mamédia, pela oportunidade de a gente vir cantar aqui nessa noite. Cantar ao vivo pra vocês, essa galera linda que sempre acompanha os nossos shows. Eu quero abraçar toda a galera aqui. Galera aqui de Milhãs, meu amigo Azildo, turma de Santo Antônio. Galera de Cacepinha, turma de Ambrosa, Geminiano. Meu amigo Santiago, galera lá de Carnaíba. Abraço meu amigo Fidele, turma também lá de Campo Grande. Galera do Canela de Velho, também aqui na Braça. Abraço a minha amiga Maria. Alô Juliana. Alô Edith, turma lá de Francisco Santos, galera de Granada. Galera de Jaicóis. Abraço a turma de Samambaia, também que marca a presença da festa. Galera também, meu amigo João Vicente, turma de Picos. E nessa noite que a gente vai gravar mais um CD da nossa carreira e também um DVD. A partir de agora, o Zé Armando ao Vivo. A partir de agora, o Zé Armando ao Vivo. Tô voltando pra você. Quero saber? Ter saudade, ter vontade de viver. Tô voltando pra você. Quero saber? Ter saudade, ter vontade de viver. 15 dias de tristeza, de vazio, de cerveja Eu confesso, certeza não segurei É você que tem a razão, não gostei da sua idade Sem você não vivo, não, eu só chorei Tô voltando pra você Essa vez, se o saudade deu vontade de viver Tô voltando pra você Essa vez, se o saudade deu vontade de viver Eu tentei ficar distante, mas isso não foi bastante Me lembrava do Itaacão Aventura segura, madrugada no escuro Meu desejo só procura você, paixão Tô voltando pra você Essa vez, se o saudade deu vontade de viver Tô voltando pra você Essa vez, se o saudade deu vontade de viver Coração ficou doente Desespera de carenta, foi batendo lentamente Pensei em morrer Esse tempo de perdi, nem me perdi E a todos descobri Tô voltando pra você Quer saber, se o saudade deu vontade de viver Estou voltando pra você Estou voltando pra você Quer saber, se o saudade deu vontade de viver Esse é o sucesso Estou voltando pra você Você é o sucesso Você é o sucesso Esse é o sucesso Você 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 é o sucesso Não pense que eu saio por aí E chorando Arrependendo E pedindo pra rodar Se você não me aceita mais como eu sou Eu também não aguento mais você assim Cancei de você, filho do nosso amor Vou esquecer você e esqueça de mim Cancei de você, filho do nosso amor Vou esquecer você e esqueça de mim Tô virado já tem uns três dias Tô bebê que eu jamais perdi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e última vez Eu sosseguei Ontem foi a decidida Na palavra dessa vida Eu sosseguei Muntei a roupa e os meus planos O que eu tava no pé Eu achei Em você Se é cinema, eu sou papeteiro É curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa ou não Que eu perdi E pedir como um ser brigadinho E dessa vida Agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou homem E eu sou mulher Alô, mocinha Alô, mocinha O virado já tem uns três dias Tô bebê que eu jamais perdi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e última vez Eu sosseguei Ontem foi a decidida Na batada dessa vida Eu sosseguei Derrota e os meus planos O que eu tava no pé Eu achei Eu achei Em você Fica cinema, eu sou papeteiro É curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa ou não Eu sosseguei Se quer cinema, esse eu já perdi É curtir balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa, um rango de um beijo E nem que bocura, você vai bater E nessa vida, agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser, a partir de um dos homens E uma só mulher, mais um zero Só queria mais um pouco, eu sou sempre menos louco Acordado, barrigado, a propósito e o amor Mas com isso, com o pecado, quem vai nos julgar? Vem cá, o meu nunca vai entender Essa loucura que eu sigo com você Só quer pode dar Pode dar Mas quando te vejo com ele, a mira não chega Minha boca vai secando, eu vou picando Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Você tá correndo pra roteir essa palhaça Mas nas suas horas de careça Não sei bem, bebê E a gente faz amor Diz que eu sou seu amor E vai embora Diz que o dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero entender Você tá com ele, mas não tem você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero entender Você tá com ele, mas não tem você Você e ele não tem nada a ver Tu, mas eu e você Alô, Satinho Turma, nada de ver se vir Eu só queria mais um pouco Desse sentimento louco Acordado e madrugado Pra fazer de novo Mas tudo isso, tudo pegado E vai nos julgar Quem nunca, amor, nunca vai entender É só a loucura que eu sinto com você Só quer pode dar Pode dar Quando te vejo com ele A minha mulher Minha boca vai secando Eu vou ficando Oh, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer Você tá com ele, pra manter as aparências Mas nas suas horas de cabeça Você vem me ver A gente faz amor Diz que eu sou seu amor E vai embora Diz que o dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado e eu não quero entender Você tá com ele, mas não tem você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero entender Você tá com ele, mas não tem você Você e ele não tem nada a ver Não vai ser eu e você Abraço para a sua vez Tremendo cada dia das motos Com o Anacalene do Piauí Adoro em salvos Mais sucesso pra você Por isso já vai dar o vídeo Alô, turma de Francisco Santo Obrigado, galera, professor Galera de Vivo Fica comigo essa noite, por favor Talvez eu estou sozinho Sem você aqui Nada nem sei o que a gente brinca Mas só depois que te grito Eu me digi O que é grande o nosso amor A gente não vai se parar Só porque magoei você Beijo, amor, vamos conversar E a gente vai se entender Fica, 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 fica aqui comigo Se eu ver pensando O amor vai nascer Fica, 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 fica aqui comigo E você nem sabe O quanto eu amo você Alô, galera do Parque de Exposição Alô, galera do Parque de Exposição Alô, Fidel e Turma de Campo Grande Fica, fica, fica aí Fica comigo essa noite, por favor Não vê que eu estou com você Sem você aqui Te maguei em ser O que a gente brigou Só depois que te vi Quero dizer O quanto é grande o nosso amor A gente então vai se parar Só por te maguei em ser Perdoa por vamos começar E a gente vai se entender Fica, 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 fica aqui comigo Que o senhor é perdão O amor é seu Fica, 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 fica aqui comigo E você é esse ano O quanto eu amo você É que são as coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Tudo que você me pensou te trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei das mentiras mal contadas Eu sei, não acredito, mas o mundo te para Não adianta me cobaixaria O homem carinho, o homem carinho, o homem carinho, o fiel que te amar Pega e leva e voa sua mala e vaza Tô avisando Tô avisando toda na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando só pra te avisar Acabei de ficar solteiro E cansei da brincadeira Já no táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando só pra te avisar Essa mulher que está aí Ela não pode dar isso aqui Tá proibida de entrar Alô, chegão Pegue só as coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Tudo que você me fez foi me tragui E agora arrependida quer voltar atrás Já teve Cansei das mentiras mal contadas Eu sei, não acredito, mas o povo te para Não adianta me cobaixaria Morreu O homem carinhoso Fiel que te amar Pega e leva e voa sua mala e vaza Tô avisando toda na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando só pra te avisar Acabei de ficar solteiro E cansei da brincadeira Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando só pra te avisar Essa mulher que está aí Ela não pode e vai subir Tá proibida de entrar Depois de muito tempo acordar Já cansado De tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Sorrindo, estendeu a mão Satirou-se em meus braços e beijou Com emoção A dança, paixão, recolhida Bebi de felicidade Pensou-se, você me dizia Amor, fiz saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Me desistei Minhas lágrimas olharam As ondas Do meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Alô, Nilson O que está assentamento Medivite, uma apresenta Meu amigo Alberto Datofik Culma de Jai Gói E matando a paixão recolhida De mim, infelicidade Em São Lúcio você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi, me desespero E meus lágrimas olharam a sonha do meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Meu bem, como é triste acordar e não te ver Alô, Mocinho Basa roça Mais um coração Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadeira em sua cama Solitão das madrugadas E depone na parede desligado E o uniforme em sua agenda reviscado Só se toma de paixão mal resolvida Amor mal acabado Você deita, mas o sol se levanta Quase tudo pra dormir não vai adianta Tá morrendo de saudade por o fundo Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece Se rata Não se rapiza Quem esqueceu Não chora Quem rola Nem rola Nem na cama Saindo até Que o som É que ainda me ama Você deita, mas o som me levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo por saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se rapiza, a gente Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o som É que ainda pior Mais uma hora Música Não vai embora, meu amor, não vai embora Não vai embora, eu te peço por favor A minha vida sem você é muito triste Eu vou chorar com a falta do seu amor Você já sabe que eu te amo de verdade Por caridade não me deixe nessa dor Se você for, a saudade vai bater A sua vida não vai doer Não me deixe, meu amor Eu estou pedindo pra você voltar Eu não tenho ninguém, eu só sei te amar Eu só sei te amar E já sem você, eu só sei te amar Eu não tenho ninguém, eu só sei te amar Eu só sei te amar Eu só sei te amar, eu só sei te amar Por caridade não me deixe nessa dor Por caridade não me deixe nessa dor Se você for, a saudade vai bater A sua vida não vai doer, eu só sei te amar Eu só sei se você, eu só sei te amar Ela chorou, ela chorou, ela quer voltar Ela me ligou, pediu pra eu perdoar Ela chorou, chorou e vai chorar muito mais Já falei que eu não quero e não vou voltar Ela foi embora, ela me deixou Ela desfez do meu amor Depois de algum tempo, ela me ligou Se arrependeu, sofreu e até chorou Ela pisou na porta, agora quer voltar Eu já falei pra ela, tem outra no seu lugar Ela me ligou, pediu, eu só me vou desligar E pelo telefone eu ouvi ela chorar Ela chorou, chorou, ela quer voltar Ela me ligou, pediu pra eu perdoar Ela chorou, chorou e vai chorar muito mais Já falei que eu não quero e não vou voltar Agora o seu amigo, Arthur Marques O rei do pisadeiro Do pata-noite Dia 9 do quadro de 2016, né? Francisco José, a organização Mais um Recordando essa coisa de forró Depois tudo mais legal, apaixonado Fiz pro louco O sual do meio-dia Sorria na melodia Eu tento saciar Vou engole na cabaça Passa a sede, mas não passa O sol Esquenta minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Vem me esquentar Um cervejo, minha vida Um cervejo da comida Sobrou no jantar João, acabou-se a parelha O queroseiro e tatuazinha No região do Rio de Janeiro Vai, traz um vestido de chica Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca, caro, enxergo E o culpado dançou Tenha paciência, minha gente Foi a seca, caro, enxergo E o culpado dançou João, acabou-se a parelha O queroseiro e tatuazinha No beijão do Rio de Janeiro Rapaz, traz um vestido de chica Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca, caro, enxergo E o culpado dançou Tenha paciência, minha gente Foi a seca, caro, enxergo E o culpado dançou Falou Cléssia, Marta, Joelma Falou Jayane e Laiane Saque o seu pulso apaixonado Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver o fim e a minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gostão de ver alguém sofrendo por amor E começando o que será da minha vida Eu já não sei o que fazer pra te agradar Eu te abraço, não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando eu vou te beijar Eu te abraço, não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando eu vou te beijar Na nossa casa já tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto Nosso amor Um dia desses quebra tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dê valor Um dia desses quebra tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dê valor Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Quando eu não soube e falo coisas que não sei Mas é bobagem, só consigo desvazar Mesmo sem jeito, pego o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantar Fico bem alto, só na minha caminhonete Pra que ninguém me escude e soube e soube e sair Fico bem alto, só na minha caminhonete Pra que ninguém me escude e soube e soube e sair Na nossa casa já tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebra tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dê valor Um dia desses quebra tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dê valor Você não fala comigo Você não fala comigo Você não fala comigo Meu bem, eu já estou pensando Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão apaixonado Eu posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Mas você não quer saber Eu passo as noites chorando Com medo de me perder Eu quero fazer amor Mas você não quer saber Mas você não quer saber Eu passo as noites chorando Com medo de me perder Eu passo as noites chorando Com medo de me perder Meu coração não suporta Meu coração não suporta Essa cruel solidão Eu passo as noites chorando Eu posso ser feliz Mas você não quer saber Eu passo as noites chorando Com medo de me perder Eu quero fazer amor, mas você não quer saber Eu passo as noites chorando, com medo de te perder Eu passo as noites chorando, com medo de te perder A vida é mesmo assim, quando vai, outro vem, o tempo logo passa Eu faço as noites, mas é outra passa, e acenda a pau e vai ficar só Você vai beber, se eu vou beber, eu vou virar um jogo É pra você sofrer e correr de desgosto, porque quer rico, quer quer melhor Mas você vai sofrer, você vai chorar, na hora que vem outra pessoa no seu lugar Mas você vai sofrer, você vai chorar Vai se arrepender, vou tudo viver, se eu vou ligar A vida é mesmo assim, quando vai, outro vem, o tempo logo passa Faz a sua sofrer, faz a sua outra passa, o dia se dá pau e vai ficar só Você vai beber, eu vou ver se eu vou virar um jogo É pra você sofrer e correr de desgosto, porque quer rico, quer quer melhor Mas você vai sofrer, você vai chorar A hora que vem outra pessoa no seu lugar Mas você vai sofrer, você vai chorar Vai se arrepender, por tudo que fez, eu não vou me ligar Eu te falei que tudo ia mudar E nessa história alguém ia sobrar E a nuvem negra também ia passar Deixou o tempo, eu te falei que tudo ia mudar E nessa história alguém ia sobrar E a nuvem negra também ia passar Deixou o tempo, a coisa mudou Não adianta mais voltar aqui Fechei a porta, não abro mais Eu tô pagando pra você subir Caiu a ficha, eu acordei Eu revirei a minha vida Eu quis voltar, até docei Mas você só falava em despedida Agora quem está na nossa casa, sou eu Agora quem não quer saber de nada, sou eu Agora quem está na nossa casa, sou eu Agora quem não quer saber de nada, sou eu Eu te falei que tudo ia mudar E nessa história alguém ia sobrar E a nuvem negra também ia passar Deixou o tempo, eu te falei que tudo ia mudar E nessa história alguém ia sobrar E a nuvem negra também ia passar Deixou o tempo, a coisa mudou Não adianta mais voltar aqui Fechei a porta, não abro mais Eu tô pagando pra você subir Caiu a ficha, eu acordei Eu revirei a minha vida Eu quis voltar, até docei Mas você só falava em despedida Agora quem está na nossa casa, sou eu Agora quem não quer saber de nada, sou eu Agora quem não quer saber de nada, sou eu Alôzinho do grupo de sábado Mas você só falava em despedida Mas você só falava em despedida Esqueça o som da minha voz Esqueça tudo que viveu Não é mais nada, sou eu Esqueça que já não existe Nosso amor se acabou Só lembre que ele foi tão lindo Apenas enquanto durou Esqueça que já não existe Nosso amor se acabou Só lembre que ele foi tão lindo Apenas enquanto durou Por mim você pode ir embora Faça o que você quiser Esqueça que já foi seu amor Esqueça que já foi minha mulher Esqueça o meu telefone Esqueça o som da minha voz Esqueça tudo que viveu Não é mais nada, sou eu Esqueça que já não existe Nosso amor se acabou Só lembre que ele foi tão lindo Apenas enquanto durou Esqueça que já não existe Nosso amor se acabou Só lembre que ele foi tão lindo Apenas enquanto durou Apenas enquanto durou Apenas enquanto durou Basta só um beijo Mas eu sei se eu e dez Mas eu sempre vou colossal Amor infinito Então você é um casal Faça só um beijo e logo ficar Ataxanar querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei, mas depois vou voltar Hoje estou aqui, pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Tô sendo sincero, pode acreditar Achei que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você apareceu, mas vou voltar Amor impedido Fazer que eu irei te amar Amor impedido Com você quero casar Amor impedido Fazer que eu irei te amar Amor impedido Com você quero casar Amor impedido 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 Música Essa roupinha que você está usando Eu estou falando que você vou maquiá-la Menina, larga, te amar, não vale a pena, não me lida Agora é nos cabelos caixinados Essa roupinha que você está usando Eu estou falando que você vou maquiá-la Menina, larga, te amar, não vale a pena, não me lida Agora é nos cabelos caixinados Eu estou falando que você está usando Eu estou falando que você vou maquiá-la Abraça essa vez, meu amigo, que eu lembro doce, toinha Música Renato tirou o meu dinheiro Depois me tirou do cérebro Levo meu carro e a casa Direito de perecimento Por causa da carne do jato E eu fui a pobreza E hoje eu estou quebrado É como me compreço Acreditei nas palavras E eu morro que ela dizia E ela foi salvação E tudo que eu fazia Viro bola na armazenha Como posso entregar Um sonho e apartamento Minha rede de mercado E hoje eu estou valido Bebendo o mundo em ti E eu te contar a minha história De ti, por ti, por ti, você tem a roupa idade E eu te contar a minha história De ti, por ti, você tem a roupa idade Ela tirou o meu dinheiro Depois me tirou do cérebro Levou meu carro e a casa Direito de perecimento É a casa na carne do jato E eu fui a pobreza E hoje eu estou quebrado É como me compreço E hoje eu estou valendo Está dentro do mundo em ti E eu te contar a minha história De ti, por ti, você tem a roupa idade E eu te contar a minha história De ti, por ti, você tem a roupa idade E eu te contar a minha história E eu te contar a minha história Eu não chego no barro, quero ver Preparado, pede bola pinça, dançando bola Eu não chego no barro, quero descer o que ver Eu não chego no barro, quero descer Eu não chego no barro, quero ver Preparado, pede bola pinça, dançando bola Eu não chego no barro, quero descer 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 Vai pra frente, vai pra trás Eu só forro assim, desse jeito eu vou me botar Vai pra frente, vai pra trás Eu só forro comigo, desse jeito eu vou te dar Vai pra frente, vai pra trás Eu não chego no barro, quero ver Quando eu chego no forró, quero ver ele me parar Eu pego uma pinça e dançando para lá Quando eu chego no forró, quero dançando para ver Eu pego uma pinça e dançando para lá Quando eu chego no forró, quero ver ele me parar Eu pego uma pinça e dançando para lá Quando eu chego no forró, quero dançando para ver Eu pego uma pinça e dançando para lá Vai pra frente, vai pra trás Hoje eu vou na sua casa E os pés do pão Coração desarrumado Tão de solidão Juro que arrependi Só você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar E passar em o que for Quero ir e voltar pro mim A escuridão da noite Do ventoso e do teu carinho Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa 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 Se você ama Se você ama, perdoa Se você ama Se você ama, por прям A quem é isso, seja Pagarei Seu amor já terminou Você deve ficar mais Já não é mais sapaz E ele veio um grande amor Momentos de ilusão Pachucou meu coração Alguém resta um caminho Que é ficar sozinho E me dá o que fazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar E esquecer Seu amor já terminou Você nem me diga mais Já não é mais sapaz E ele veio um grande amor Momentos de ilusão Só que resta um caminho Que é ficar sozinho E tentar De fazer A minha vida sem você Vou sofrer Vou chorar Mas eu tenho Que tentar Te esquecer Então não vai embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não vai embora Não desapareça E que nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena Não vai embora Não vai embora Não desapareça Não desapareça E que nessa noite E nunca mais me esqueça Não vai embora Não desapareça Não desapareça Não desapareça E que nessa noite E nunca mais me esqueça Você bora 24 horas No meu pensamento Acordo a todo momento Pensando em você Contigo eu estou sonhando Estou morrendo Perco a nossa noção Com esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Te vejo em qualquer lugar, isso não é ilusão É coisas do coração Fantasia Vivo a imaginar, eu vivo a sofrer E eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Liga na casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou cruzar É muito tarde a chuva desabou Liga na casa Conte uma história pra numa mentira Para que eu fique sem gasolina Liga no fogo Meu carro perdoou Liga no fogo Liga no fogo Liga no fogo Hoje eu não tenho Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daqui de ti Querendo viver Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Esperendo te ver Só não desligue o celular Pra não dar na cara Sei que manja E eu estou na par Mas só vem ligar Que eu não posso atrever Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou cruzar Lembro de saudade A chuva desabou Liga na casa Outra história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E do de novo E do de novo meu carro quebrou 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 Novo impossível E do de novo meu carro quebrou Juro por Deus Juro por Deus que se eu ouvir o som E do de novo meu carro quebrou Ainda tem certeza que eu só vou Todo vagabundo e seu bom beijinho Vamos errar no seu coração Deixe prender seu confuso em mel Embora eu surgo no quarto dragado Eu faço o pecado de mistério vazio Deixe prender sua volta na troca do pão Deixe o armamento do meu prazer Ainda tem certeza que eu só vou Todo vagabundo e seu bom beijinho Ainda tem certeza que eu só vou Todo vagabundo e seu bom beijinho Por favor, não insista Valeriria Esperança perdida Eu não vou mais lutar Quanto tempo e agora Você me procurou Deve viver nossa história Eu não vou mais lutar Eu não vou mais lutar Acabou Não insista Cobagem Cuidar nova O amor Música Eu me fiz minha vida Descobri o amor Tem alguém que me adora Que feliz hoje estou Não insiste, eu te peço Passa assim como eu Não errou o passado No lugar que eu morrer Se restou, pois salta a mim Mas o tempo apagou Não insiste, eu te peço Não insiste, eu te peço Não insiste, eu te peço Buscava somente a aventura E o tempo passou Agora que eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor Agora que eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor As vezes eu fico pensando Quem vive com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela As vezes eu fico pensando Quem dorme com ela E me acalma com ela E me acorda nos braços dela Tive um grande amor Na vida que eu não tenho amor E vou ter sentimentos Minha vida me cobrou Buscava somente a aventura E o tempo passou Agora que eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor Agora que eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor As vezes eu fico pensando Quem dorme com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela As vezes eu fico pensando Quem dorme com ela Divide a cama com ela E acorda nos braços dela E acorda nos braços dela Chegando o Maestro Ró Abraço, meu amigo, mamédia e família Eu estou de novo aqui Eu estou de novo aqui A obrigada, obrigada, obrigada A obrigada a solidão A obrigada a solidão E a obrigada a solidão É, nas portas da paixão Vim, na vida eu amo o final Vim, sofrei e cresci Por que fez isso comigo Sim, eu quero só te amar Não dá pra estrela Olhe o meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Então junte assim Me traz você pra mim O amor, o amor Nada nesse mundo Que vai nos separar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vim, na vida eu amo o final Vim, sofrei e cresci Vim, sofrei e cresci Por que fez isso comigo Sim, eu quero só te amar Não dá pra estrela Olhe o meu olhar Olhe o meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Então junte assim Então junte assim Traz você pra mim O amor, o amor Nada nesse mundo Vai nos separar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá Mas você serve Não faz assim Um pouquinho então Por que perigo Meu coração O que é que eu fiz Pra merecer Me entregar E te perder Põe aqui O meu lugar E como dói Sofre e chorar Acreditei Me entreguei E só eu sei E quando te amei E como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Olha nos tesouros que me fiz E a luz de paz que eu não fiz Contra a verdade não me engana Olha nos tesouros que me fiz Se o que eu faço Não te faz feliz Abra o coração Pra que eu te amo Se o que eu faço Se o que eu faço Se põe aqui, em teu lugar, como dói, sofreu, chorado, acreditei, me entreguei, e só eu sei O quanto já fiz, e como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo Olha nos meus olhos e me fiz, toda vez em paz que eu não fiz, toda a verdade não me perda Olha nos meus olhos e me fiz, toda vez em paz que eu não fiz, toda a verdade não me perda Abra o coração pra quem te ama Olha nos meus olhos e me fiz, toda vez em paz que eu não fiz, toda a verdade não me perda Olha nos meus olhos e me fiz, toda vez em paz que eu não fiz, toda a verdade não me perda Música Hoje eu acordei, sem você Música Não me perda, não sei o que ouviu, mas eu ia ser, só sei o que sou, por exemplo Música 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 Música